O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre as explosões ocorridas na Praça dos Três Poderes, que resultaram na morte de Francisco Vanderlei Luiz. Em uma postagem nas redes sociais, Bolsonaro lamentou o episódio e disse que foi um fato isolado e, ao que tudo indica, causado por perturbações na saúde mental do autor. O ex-presidente destacou a importância da pacificação nacional e afirmou que o Brasil deve cultivar um ambiente onde diferentes ideias possam ser debatidas pacificamente. Ele pediu um diálogo entre as forças políticas do país e enfatizou que as instituições têm um papel fundamental na construção desse entendimento. Bolsonaro concluiu seu apelo ressaltando que a tragédia deve ser um momento de reflexão e união para todos os brasileiros.